Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos dar sequência a nossa série de vídeos sobre dores nos pés. Afinal de contas, por que a gente negligencia tanto os nossos pobres pés no dia a dia? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma sequência de exercícios, uma sequência de manobras que você pode fazer nos seus pés para aliviar essas dores e também como forma de prevenção. Então, se você sofre com essas dores, fica até o final do vídeo e confira todas as nossas dicas, tá bom? Além disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo outros vídeos, outros dois vídeos que a gente fala também sobre dores nos pés, só que dores um pouco mais específicas, aquela da facente plantar e do esporão calcâneo, para você também conferir, tá bom? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já faz a sua inscrição, já ative as notificações, para que sempre que a gente publica um vídeo novo, você possa estar sendo informado aí na sua casa. Afinal de contas, aqui no nosso canal é um vídeo por semana, sempre com dicas de saúde, bem simples e bem direto para você. E também não esquece de deixar o seu like, para dar aquela força para o canal e assim a gente espalhar cada vez mais notícias de saúde, dicas de saúde para muito mais pessoas, tudo bem? Então, roda a vinheta aí, bora para a dica! Na primeira manobra terapêutica, o que você vai fazer? Você vai pegar cada um dos seus dedos e vai puxar, gira e puxa, gira e puxa, gira e puxa. Algumas vezes você vai sentir o dedo estalando, ok? No segundo movimento, você vai imaginar uma linha que sai aqui do seu calcanhar em direção a cada um dos dedos dos pés, ou seja, vão ser cinco linhas. E você vai, o que? Você vai massageando, você vai apertando esses pontos dessa linha em direção ao dedo. Então, eu traço uma primeira linha que vai em direção ao dedão do meu pé. Depois, eu traço uma linha que vai em direção ao meu dedo médio. E assim vai até eu chegar. no dedinho, tudo bem? Se você preferir, para melhorar o deslizamento, você pode passar um creme no seu pé. Faça o creme, que vai ficar melhor para deslizar. Olha como fica bem mais fácil para deslizar. E essa linha, o que você vai observar nessa linha? Você vai observar pontos de tensão, para ver se existe algum ponto de extensão ao longo do processo de deslizar o dedo. Repete esse movimento, cerca de três vezes em cada uma das direções, bom? O terceiro processo terapêutico é, se você encontrou algum ponto de tensão, por exemplo, eu encontrei bem aqui no meio, o que eu vou fazer? Eu vou apertar esse ponto e vou dobrar o meu pé como se eu quisesse envolver esse ponto e sustento isso por cerca aí de uns 30 segundos, tá bom? Se por acaso você encontrou mais de um ponto de tensão, então você vai fazer isso para cada um desses pontos. Se você não encontrou nenhum ponto de tensão específico, o que você vai fazer? Vai pegar no meio do pé e vai fazer esse movimento, como se eu quisesse englobar o seu dedo, como se eu quisesse englobar o dedo, fazendo essa pressão. Seguro também por cerca de 30 segundos, tá bom? O próximo movimento, o que você vai fazer? Você vai identificar esses ossinhos que ficam bem aqui na lateral do nosso tornozelo, que são os maléolos, maléolo medial e a parte externa, o maléolo lateral. Você vai vir com uma mão aqui e vai segurar os seus maléolos, tudo bem? E com a outra mão, você vai segurar bem aqui no seu calcanhar. E você vai fazer esse movimento aqui, ó. Mão do maléolo, mão do calcanhar. Vai fazer esse movimento aqui, que é um movimento de cisalhamento. Segurei aqui, segurei aqui, ó. E faço esse movimento. Vou articular o osso com o outro. Quanto que eu fico aqui, Rodrigo? Você pode ficar aí durante uns 20 segundos. De 20 a 30 segundos. Tá bom? E uma variação desse exercício é, ao invés de você fazer nesse sentido, você faz nesse sentido. Essa mão é pra baixo e essa mão é pra cima. E você vai fazendo esse movimento. E isso é um pouquinho mais difícil. Mas dá pra fazer também. Ok? Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar as suas mãos, desse jeito aqui, e vai fazer esse movimento. Como se você dividisse em dois o seu pé e você esfregasse. Essa é uma mobilização global dos ossos do pé. Também repete de 20 a 30 vezes, tudo bem? Se você quiser ser mais específico, o que que você pode fazer? Lembra daquelas linhas que a gente fez? Lá no começo? Você pode pegar uma entre uma linha e outra. Então, por exemplo, ó. Entre o dedão e entre o dedo médio. Eu faço esse movimento. Ok? Depois eu pego entre o dedo médio e o próximo dedo. E faço o mesmo movimento. Tá vendo que agora eu tô fazendo um movimento entre as linhas. Tá? É uma outra opção. E assim vai. Até chegar no dedinho do pé. Tudo bem? Outra opção. E pra finalizar, você pode colocar também mais creme pra poder ajudar a deslizar no seu pé. Tudo bem? Aí você vai pegar uma mão como se você estivesse torcendo um pano, ó. Torce o pano. Torce o pano. Torce o pano. Torce o pano. Bem firme. Com a mão bem firme. É como se você estivesse torcendo o pé. Essa mão, esse dedo que vai aqui na planta do pé, você faz uma pressão também. Faz uma pressão enquanto estiver realizando esse movimento. Sustenta aqui também. Por uns 30 segundos. Tá bom? E aí, como foi realizar as manobras, as dicas terapêuticas aí na sua casa? Coloque nos comentários como foi pra você. Se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas. Que eu vou procurar respondê-las a todos. Além disso, não esquece de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o conteúdo aqui do nosso vídeo. Então, um forte abraço aqui do seu fisioterapeuta. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima Dica de Saúde. Tchau, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho